Aonde a vaca vai, o boi vai atrás E um amor que é tão grande nunca mais se desfaz Com a bicharada grande o boi já fica demais É que a conta do hotel está ficando pra trás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Mas onde a vaca vai, o boi vai atrás Minha mãe me deu uma coça com o costume que eu tinha Namorar filha dos outros pela porta da cozinha Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Mas onde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Eu não vou na sua casa, pra você não ir na minha Você tem a boca grande, vai comer minha galinha Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Namorrei uma garota, ela se chama chuana Só que eu morro na pichuca, ela é copacabana Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás E o amor de alguém nunca mais se desfaz Como deixar a terra porque a terra é teusijaos ouvos Agora vai, onde vai, onde vai, onde vai Onde vai, onde vai, onde vai, onde vai Onde vai, onde vai, onde vai, onde vai Onde vai, onde vai, onde vai, onde vai